e vamos embora e let's go e let's let's bora não tem ninguém aqui não a gente vai começar a se embora porque senão a gente não começou, já foi 10 minutos aí vamos embora, então pega a atividade de casa aí, vou corrigir a rapidex como eu já tinha falado não vou ficar muito tempo de atividade vou só corrigir aqui rapidex e a gente vai simbora let's go, let's go então a atividade aí, lesson 3, childhood let's see here, let's see here, let's see here here we have o letter A, a gente tem que colocar aí o que? o had better e os novos, começando com o letter A I had better this book to the library soon or I'll get a fine return return trazer, retornar o livro pra biblioteca, senão vou levar uma multa letter B you had better blablabla pay you had better pay your phone bill não sei porque eu não estou ouvindo quando o pessoal chega e aí Darius? let's see that is a formal occasion so you had better ok 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 i had better wear not wear so you better not wear jeans and we also know these two jeans letter D you had better take take your umbrella it may rain soon letter E you had better up or interview you had better hurry up letter F letter F you had better agora sim put on a coat freezing outside and letter D it's getting dark we had better go go back now que que foi Debs? eu tava respondendo só ah ok muito bem é isso aí ah moving on pra parte de baixo translate the words in black let's go letter A he missed his chance ele perdeu a chance chance letter B everybody deserves a second chance merece chance chance let her see never offer a ride nunca ofereça carona as trans coitado dos ubers da vida né nossa senhora é ok Debs Debs diz um oi aí Debs o que? tá falando comigo? ah tá era só pra checar se era tu que tava aparecendo aqui né na tela letter B she is taking a test on Monday ela vai fazer o que? um teste fazendo um teste very good letter E I couldn't guess the answer aí tá dizendo que é adivinhar nessa nessa frase adivinhar ou encontrar pode ser encontrar mas é realmente guess no sentido de uma adivinhação é tipo um o que é o que é tá ele está guess ele não tá encontrando ele tá tentando adivinhar um letter F I guess eu acho você deve estar cansado I think you must be tired e a última aí respostas pessoais how often do you eat out? que frequência vocês comem fora? every and 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 almost never that's all ok? eu falei I every and and every and and quarta-feira todas as quartas-feiras eu and very good não esse fora aqui é fora no sentido de ir pra um canto então então letter B ouvi a porta se vai sair agora? é não só 6 se vai sair agora vai lá vai lá letter B buy new shoes how often do you buy new shoes? I choose every six months every six months every six months very good I buy new shoes every six months não mas aí a frequência na quando você comprou aqui que frequência você compra? e aí? once a year? ixi uma vez no ano? por aí por aí né? oi let her see how often do you have a medical check-up? todo mundo never 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 have a medical check-up how often do you read your horoscope? hardly 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 ever hardly sozinho ele não funciona hardly ever dificilmente quase nunca eu coloquei a frase essa é a a pergunta com hardly no final não ele tem que vir aqui ó i hardly ever read my horoscope tá? a frase toda tem que ser assim o o o o é o adverb tem que vir antes do verbo assim o que você faz dificilmente vejo eu coloquei i read my horoscope hardly tá não pode hardly tem que vir antes tá letter e letter e how often do you organize your drawers? vim pra conhecer você organiza suas gavetas my are eu vou ter que tá sempre organizada tá tá sempre organizada? como é que como é que fala a graveta mesmo? como é que fala o que? eu gavetas tá aí drawers não é só o jeito de falar my drawers are always organized organized very good minhas gavetas são sempre organizadas não é meu caso almost never a gente nunca organiza minhas gavetas organiza às vezes às vezes eu paro e vou lá fazer mas é bem difícil letter F how often do you chat over the internet? how often do you chat over the internet? all the time every day todo mundo aqui tá online o tempo todo aham eu coloquei isso every day very well very well gente let's keep going with lesson three with lesson three we're going to take a look at things moms used to say tá coisas que mães costumavam dizer será que elas costumavam será que elas ainda dizem? tam vamos ver aí então deixa eu botar aqui eu vou dar o play e aí devs vai ouvir deixa eu ver se eu consigo botar pra ouvir aqui também acho que vou fazer um vou fazer uma parada aqui deixa eu ver aqui a parada que eu vou fazer vou fazer uma parada que funciona muito melhor a parada quando tem uma caixa de ciclo é é é é vou mostrar a expressão um 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 uh um passarinhozinho, um passarinhozinho, um little birdie que contou é o camueta, irmão o camueta também vamos lá, então deixa eu dar aqui o play vamos embora vou desligar meu áudio aqui pra gente ouvir, tá? lá, vamos vamos a little bird told me be good did you brush your teeth don't sit too close to the television it'll ruin your eyes don't talk with your mouth full eat all your vegetables they're good for you you will always be my baby wait till your father gets home how do you know you don't like it if you haven't tasted it I don't care what everyone is doing I care what you are doing because I said so you're grounded as long as you live under my roof you'll do as I say when I was your age and more recently moms have added modern advice like answer your cell phone if I call you some are words of wisdom some are educational some are warnings but all are expressions of a mother's unconditional love okay, okay deu pra ouvir direitinho, Debs? uh-huh okay very good então, por que, você tá vendo aí o quê? são coisas que quem fala? mom mamãe mamãe fala essas coisas, né? às vezes às vezes, às vezes ou outra ela diz umas coisas assim muito bem então, essa listinha aí vamos lá a little bird told me o que que é isso? passarinho me disse passarinho me contou be good o que que é o be good? seja bom seja bom se comporte did you brush your teeth? você fez o quê? se comporte se comporte minha mãe dizia isso ministro, ela tem que parar a televisão vai, vai dar correndo os olhos don't talk with your mouthful não, fale with your mouthful o que é isso? não então, fale com sua boca ou o quê? ful cheia cheia eat your vegetables they are good for you como, seus? todos os seus mas, minha mãe não era muito assim não ela só dizia não é comer não? não lá fora não é assim não viu? se não comer os vegetais se não comer as como é que é? se não comer as ervilhas se não comer o alface você não tem isso mesmo você sempre será meu bebê espere o quê? meu pai pra voltar pra casa é seu pai chegar em casa como é que você sabe que não gosta? se você nem provou eu não me importo o que todo mundo está fazendo eu me importo o que você está fazendo nossa, na época do TikTok isso deve estar muito forte eu não quero saber o que os outros estão fazendo não eu quero saber o que você está fazendo porque eu disse você está de? acho que essa daqui é uma coisa mais de pai eu acho enquanto você viver debaixo do meu teto você vai fazer o que eu disse? e por último quando eu tinha sua idade tem um meme na internet esse menino é brasileiro eu adoro tem sei lá uma foto em uma floresta com o rio as montanhas tem o caminho que nossos pais pegavam pra ir pro colégio porque nossa as histórias que meu pai e mãe me encontram não ali era só barro eu tenho que passar por umas duas também eu fico certo tudo bem né e aí ela botou mais um aí o que é que as mães estão dizendo hoje atenda o que? entre aspas aí answer your cell phone if I call you atenda o celular quando eu ligar tenha vergonha não pois é cadê? pra que tem celular? comprar celular pra quê? pra você ficar mandando vim pros amigos me atender é desse jeito very well very well gente como estamos em modo turbo tá eu vou direto aqui pra o bad time story listening and reading practice ok bad time story eu vou fazer o seguinte tá o que é que eu vou pedir de vocês é vai ser facultativo vai ser pra quem quiser treinar tá vai ser pra quem quiser fazer eu vou passar o stock time pra casa e aí quero que vocês sentem escrevam se vocês quiserem mandar áudio no whatsapp eu aceito tá certo? vocês podem responder com áudio no whatsapp tem perguntinhas aí what things did your mother used to say or still says you que coisa sua mãe lhe disse ou ele lhe disse pra você é muita questão pessoal eu tô vendo que o pessoal de Sabrax a gente consegue separar um momento ou na sexta-feira mais cedo um outro dia pra gente fazer só de conversação porque essas partes vão sofrer um pouco com essa né com essa corrida que a gente tá fazendo então eu não quero prejudicar vocês com isso tô vendo o que a gente faz certo? mas por enquanto se vocês quiserem ou ler as perguntas ou dizer as respostas ou escrever as respostas tá de boas tá certo? mas é uma boa forma de vocês estarem treinando aí tentando tá certo? treinar o inglês de vocês então vamos lá listening and reading practice a bedtime story what is a bedtime story? o que que é? histórias de dormir? histórias de dormir né? então vamos lá listening and reading practice we have mom and we have child como tá complicado aqui pra ficar mexendo com o lado de falar lá do falante vamos só ouvir, tá? então vamos embora lá vai deixa eu ver aqui and let's go quer dizer quer dizer vamos lá book 3 lesson 3 listening and reading practice so the prince and the princess were happy for good that's all now good night dear please mommy tell the story of little red riding hood again tomorrow right now it is time to sleep ok mom leave the light on please sure sleep tight night mom oi gente perfeito perfeito deixa eu aumentar aqui meu volume de novo nossa senhora então né a mãe tava contando a história né the prince and the princess were happy for good tem um problema aí que é o seguinte tá elas não falam happy for good elas falam oh they lived they lived happily ever happily ever after eles viveram o que? feliz para sempre tá they lived happily ever happy for good happy for good é uma expressão que teoricamente significa isso teoricamente significa para sempre eles eram felizes eles viveram é eles foram felizes para sempre qual é a diferença? sabe como a gente fala era uma vez e a gente sempre fala era uma vez do mesmo jeito eles falam once upon a time então a frase eles viveram felizes para sempre ela é quase que uma expressão ela só funciona do jeito que a gente fala tá é tipo se eu falar e eles foram felizes por toda a vida não é o mesmo né então a ideia aí é que a frase a expressão em inglês eles viveram felizes para sempre é essa we lived happily ever after do mesmo jeito once upon a time traduzido não faz sentido nenhum uma vez acontecendo em tempo em português também é uma questão era uma vez era não é mais uma vez que vez a vez de quem é tudo expressão então errado errado no sentido gramatical não está tá eles viveram felizes para sempre mas não é essa expressão que se fala quando você conta uma história mas é só a questão realmente de expressão e ela fala boa noite boa noite meu filho e eu acho que será um brasileiro falando me conte a história do Little Red Riding Hood o que é Little Red Riding Hood é o que o pessoal usa um chapéuzinho ou seja é quem não a história de quem a história do Lopal só tem que fazer a história do Lopal mesmo então ele pediu para ela contar a história do chapéuzinho vermelho mas ela está contando de príncipe e princesa não é uma história e aí ela falou tomorrow outra coisa rara também errada 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 não está mas ela falaria novamente tomorrow ok porque amanhã certo acho que ninguém fala não é mas o ok ele funciona muito mais como uma checagem tipo ok a gente vai ver a prova tal corrigir até semana que vem ok então a checagem eu estou vendo se está tudo bem com você é mais brasileiro então mais uma vez para a pessoa que escreveu esse texto estava pensando em português e trazendo para o inglês e ela falou que now it's time to sleep agora é hora de very good ok mãe deixa o que deixa a luz ligada deixa a luz acesa por favor exatamente claro durma bem essa expressão aí sleep tight ela a expressão comum do inglês ela tem uma origem bem estranha aí no passado que eu não vou entrar aqui mas sleep tight nada mais é do que durma bem sleep tight durma bem que boas sleep tight e aí ele virou night mom boa noite mãe e a mãe fez o que? eu falei tua mãe mas já tá roncando eu nem tenho tá e eu tenho uma pergunta do you remember bad time stories from your childhood? você lembra da historinha da é? é é é é é é é é é caramba muito bem gente vamos ver aí Lucy and Paul everybody paying attention again one more time let's go Lucy and Paul let's see here vou tirar meu álcool book 3 lesson 3 listening for understanding pets hey Paul what are you thinking about? I wonder what I should do my family decided it's about time we had a pet my wife wants a siamese cat my daughter wants a puppy but I think dogs are too noisy and cats are somewhat arrogant well I have a suggestion então ela tem uma o que que ela tem aí pra ele? uma sugestão sugestão pra que? qual o problema dele? what's his problem? his daughter wants a puppy his wife wants a cat but he doesn't like puppies or cats let's see what Lucy has to say what is Lucy's suggestion? what is her suggestion? what is her opinion? let's hear listen to the rest of the conversation what's Lucy's opinion? why don't you get a dog and a cat at the same time? they will be good companions and will provide hours of fun for you and your family listen to the rest of the conversation listen to the rest of the conversation what's Lucy's opinion? why don't you get a dog and a cat at the same time? they will be good companions and will provide hours of fun for you and your family o que que ela disse aí então? why don't you get a cat and a dog at the same time? porque você não pega um um de cada um um de cada um um de cada um um de cada um serão bons companheiros serão bons companheiros and will give hours of fun vão dar horas de diversão pra quem? for you and your family for you and your family pra tu e tua família very good ou seja, o cara tem problema que ele não queria nenhum dos dois agora ela sugeriu os dois tá bom demais tá fácil por certo por certo ela vende pet desse jeito desse jeito muito bem gente então a gente começa hoje direto já a gente já pega aqui meu amigo the pyramids que que é the pyramids a pirâmida do Egito é isso mesmo ó ó ó ó de ladinho assim o cara desenha uma imagem aqui só é uma a cara que tá com uma glasinha aqui ah foi a cara que tem aquele episódio do Scooby-Doo o sarcófone o glass nossa saudade de assistir saudade de imagem de Scooby-Doo então vamos lá já começamos aí the pyramid very good warm up real quick the pyramids number one does a pyramid have three or four sides how many sides does the pyramid have how many sides e aí não tá vendo que a gente tá vendo e aí qual é os lados que a gente consegue ver da pirâmide a pirâmide a pirâmide tipo é um quadrado no chão então tem sim no chão ela é um quadrado então são four tem gente que pensa que é três que tipo ela é meio que e o pior é que ele vai ter um triângulo né então a gente não se é um triângulo então sempre são quatro pirâmides have four sides number two what countries have pirâmides what else também mas tem outros pirâmides no geral méxico very good buru buru has pirâmides são pirâmides nunca vou falar do machu pichu sabe lá tipo é nas montanhas e tal e eu não conheci pelos tempos lá que são pirâmides não são retinhas que nem as pirâmides como é que é exícidas mas elas tem meio que andares e escanarias assim que formam uma pirâmide gente vários países tá países do oriente médio as tecas incas esse povo nativo eles construíam muito isso é algo que eu pergunto vixe como é que esses povos antigos todo mundo construiu pirâmides como é que eles sabiam todos construiu a mesma coisa gente eles não conseguiam fazer arranhação né e pirâmide é um tipo de prédio bem estável então como muitas pessoas fizessem pirâmides tá number three why were pyramids built why why did they build pyramids why Egyptian pyramids do you know pyramids they were built they were built cúmulos dos faraóis outros países, outras culturas construíam templos alguns pirâmides de Machu Picchu, por exemplo, em todos os países eram templos, então você subia lá, porque o que? era o mais alto que você chegava, era o mais próximo do céu tudo isso foi muito grande e é por isso que as pirâmides foram construídas everybody, words in action in action, very good everybody with me, somehow somehow de alguma forma, de algum jeito very good countless countless aquilo que não se consegue contar você diz assim, countless people died because of coronavirus countless people died ou seja, pessoas incontáveis muita gente, então countless, incontável next everybody, robber pronto I think it's the third time we've seen this already what is a robber? ladrão ladrão, assaltante ladrão ladrão spices take some spices que negócio é esse, põe a comida assim pra dar um gostinho especiarias especiarias ou temperos very good cupboard essa palavra é engraçada do jeito dela, hein cupboard vou dar uma dica pra tu, suave tem um aluno meu que ele usa o celular pra ver, sabe o que ele faz? ele pega o aplicativo do Google e aí tem, no aplicativo do Google tem o Google Lens o que é que ele faz? você tira uma foto assim e ele traduz tudo que tá na foto é aí ele, toda vez ele chega, ele tira a foto do words in action e aí eu vou perguntando isso pra ele assim o que você quer é vai dar uma sacada depois, é o aplicativo do Google o aplicativo do Google, aí ele tem o negocinho que é o Google Lens que é a camerazinha do aplicativo do Google e aí quando você tira a foto tem a opção de traduzir, ele traduz ou o aplicativo translate do Google Lens também tem você pegar o Google translate do aplicativo, ele tem então cupboard é o armário aquele armário de cozinha, tá? onde ficam os copos, as xícaras, as coisas todas o próximo é, everybody pot 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 tem pelo menos uns três significados é o que pendura na maria é o que pendura na maria então as panelas, os potes mas tem um também, tá certo? tem um outro significado, ó, que é o ó a MJ também é um pote é, tanto que o pessoal tanto que tem um pessoal lá, ó, que eles chamam de pot heads tá? de cabeça de cabeça feita você é um pot head então pode é um outro nome pra MJ marihuana cannabis sim, do squid game, né? caraca, bicho, eu comecei a assistir esse fim de semana, que negócio tenso, bicho que série tensa se chegaram pra mim pra jogar eu, caraca, eu tô precisando pagar as contas, mas não sei não batatinha, um, dois, três, faz o que? vamos lá, continuando aí, todo mundo budget o que que é budget? orçamento orçamento então você chega no fim do mês, você faz isso aí não dá no meu budget tá apertado, não cabe no orçamento não próxima, glimpse o que que tu achou aí, glimpse? vislumbra vislumbra, tipo assim, ó eu tô aqui, aí, tipo apareceu alguém ali na porta opa, já foi então vislumbra é só um visão rápida, assim passou só, vixi rapaz, eu achei que tinha passado minha ex ali ó, mas passou rápido foi só um vislumbra eu vou just a glimpse tá? então essa é a ideia de um vislumbra é algo que você viu muito rápido ou porque passou rápido ou porque tava no canto do olho e você não viu é um vislumbra tá? então peraí próxima todo mundo fit muito obrigado porque muita luz mesmo pesquisar isso no Google e acham fit mas acha esse fit aqui ó pode parecer pode parecer é um ponto tá? pode parecer esse fit com um pontinho ó que a gente vê em música que tem featuring tá? então o que que é featuring? é estrelando é o convidado é a pessoa que tá fazendo com você então quando você vê um artista e tem fit com um amigo é aquele artista estrelando esse outro artista porque eles estão fazendo a colaboração mas fit sem nada é outra palavra isso aí é uma façanha ou um peito tá? então você chegar e dizer assim ó Mr. Victor has many feats of intelligence poxa eu tenho muitos feitos de inteligência eu participei de competições eu criei uma teoria que você disse feitos de inteligência existe também os feitos de habilidade feitos de força porque quando você né faz algo muito você usa sua força lá pra puxar um avião já viu essas tantas caras gigantão assim que botou uma corda eu já vi eu já vi puxar um avião fica aí tipo eles botam um negócio no chão tipo uma escada aquele rato puxando sabe ele vai puxando a escada e puxando o avião na corda next vem aí cadê 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 que que é amazing maravilhoso incrível outstanding outstanding o que é algo outstanding excepcional tipo uau tá fora da curva tá incrível tá melhor que todos os outros você é excepcional é uma exceção tá next everybody grave 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 pode ser pode ser grave como pode ser sepultura tá certo sepultura no caso de uma pessoa é enterrada como eu falei aqui pyramids are grave next everybody tomb é o túmulo ou uma tumba tem até aquela moça Lara Croft tomb raider tá porque ela é uma saqueadora de tumbas tá porque ela entra em tempos antigos e tal e vai achar relíquias então essa é a ideia tá é tem doido que tava os outros pra fazer vai ter alguma coisa que eu sou mas ok é ah é é necrofilia é não é essa a ideia lá a Croft ela quer só os next everybody row o que é uma row é uma fila uma linha uma coluna tá então por exemplo essa sala aqui ela tá em rows olha só ela tá em rows tá certo tá em fila assim próxima todo mundo landmark o que é landmark ponto de referência tipo você chega nas pirâmides do Egito você fala não ali ó perto das pirâmides do Egito tipo pô não tem como não saber né qual seria um landmark o que é um bom landmark aqui em Natal o que é um bom landmark aqui Natal Shop é um landmark Midway é um landmark Fortes e Esmagos é um landmark via direta um landmark tinha pirâmide do via direta muito bom muito bom a gente tem um a pirâmide via direta cajueiro como é Debs tem uma pirâmide no via direta ainda tem uma pirâmide de vidro no centro de via direta exato tem que ter a pirâmide e Mailoísa também é um landmark todo mundo se eu falar o farol de Mailoísa todo mundo sabe estava tentando até ir do mais de ouvir falar sabe o que é por ali Next Everybody Unique Exclusivo único não é diferente do outro lado ali em cima todo mundo Unown Unown o que é um unown desconhecido a gente tem não que é conhecido unown é desconhecido e se for um unown unown é desse tamanho unown unown minha avó tem uma viagem que está abrindo uma na escola que não está ali e é vamos lá para os verbinhos todo mundo to rob robbed robbed então é assaltar assaltou assalto good Next to chop isso aqui ó fatiar shop soe então eu acredito que o shop de shop soe não é do inglês acredito que é chinês inclusive shop soe é um prato chinês então é outro mas até hoje por que que eles botaram o que que tem a ver shop suei com a parada da música que não tem nada a ver tipo com o shop suei o arroz chinês com a música e aí hoje eu só sei falar inglês por causa dessa música entendeu quando você tem que ser parado de gol e o outro é isso aí é isso aí é verdade mas é tem que tem que tem que ser fã para ouvir hoje não sei se ele vai ficar feliz com a ideia não vamos lá o povo todo mundo olha só a palavra aí ó como é que a gente pronuncia to bury pois é bury não é bury é bury que que é isso enterrar todo mundo eles chamam de é uma gíria específica de basquete que eles chamam de aí nessas horas que eu fico caraca bicho onde é que eu aprendi isso aqui no brasil é lá eles falam então todo mundo comigo buried buried enterrou enterrado próximo todo mundo to escape to escape to escape to escape todo mundo escape escape very good próxima to die to die que que seria to die morrer very good no passado todo mundo died died morreu faleceu próximo aí to discover o que 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 seria to discover descobri então é o nome daquele daquele canal discovery é o que canal de descoberta como é a coisa é uma desco canal descoberta acertou miserável no passado todo mundo descobriu e como eu falei mais uma vez eu fiz aqui tá só que sai vai ficar para casa para quem quiser fazer para quem quiser fazer para quem quiser treinar para quem quiser mandar para mim no grupo ou no pessoal tal fica aí o top time é até bom que vocês tentem que vocês treinem quiserem dar uma uma treinada em casa gravar o áudio que você pode mandar ou só se ouvir mesmo sem problema tá gente próximo aí todo mundo useful expressions useful expressions very good a gente começa com a ford que nada é a ford sei lá que é que você acha veja aí o que que você acha com a ford pode pagar mas não é só pagar tá pode pagar muito bem pronto aí já tá mais ou menos próximo dessa dessa palavra aí o a ford ele não tem uma tradução especificar uma palavra que significa ford pode a ford é você ter condições ser capaz de pagar tá é você pode se eu disser i can't afford eu não consigo pagar eu não tenho dinheiro para isso certo chega por exemplo passei no shopping esses dias aí fui olhar ali na no no quiosque da Samsung e eu quero ver ó olha aqui esse tablet aqui o novo Galaxy Tab S tal leva agora tá em promoção eu fico a vontade de dizer meu amigo aí que eu não forder não tenho que pagar isso não demais agora é o mercado de cima da mão americana ele primeiro as coisas são bem conservadas e eles vendem muito barato por aí bicho depende porque o seguinte é isso é coisa de mercado tá os Estados Unidos e Canadá por exemplo isso por experiência própria tô dizendo então é iPhone iPhone eu não sei dizer porque é sempre a pergunta de iPhone eu não sei porque eu não costumo usar muito produto Apple e produto Apple ele mantém muito valor porque é muito procurado procura grande então valor é sempre alto mas por exemplo videogame saiu PS5 PS4 vai ser aí quando eu pôr 200 300 contos é nossa enquanto aqui no Brasil pessoal vende PS3 como se fosse novo ainda pessoal vende a 500 600 600 reais e eu fico tipo bicho brincando lá comprou o novo vende um antigo porque o novo também roda um jogo PS3 roda o PS4 do PS5 também então tipo não tem essa coisa de ó mantém então PS5 agora os grandes jogos do PS3 do PS5 também então o pessoal não tem aquela coisa não tem que manter esse porque esse novo quebrar tem um tempo tudo que a gente tem na tempo de perder as coisas a gente junta tudo quando vai vender é segurando assim deixa o tempo é você compra coisa lá o que você tem aqui da OLX lá eles tem eles tem os craigslist é um site chama craigslist e é onde o pessoal faz é classificado de coisa pra vender e tal eu comprei muita coisa no craigslist ah vou comprar o iii vou comprar o craigslist por sem conta claro até com a marketplace ah marketplace acho demais apesar de que lá o pessoal prefere o craigslist porque todo mundo não é nem que é campeão porque todo mundo já sabe já usa que nem o WhatsApp tipo tem outros melhores mas eu não sei se eu conseguiria é isso certeza que lá tem sacou e tipo é pessoal ah onde é que eu lhe encontro ah tal hora na estação tal meu amigo eu nem precisava sair da estação eu saia do 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 trem chegava o cara tava na na no portãozinho eu dava o dinheiro ele me dava o videogame eu ia embora do mesmo trem pô mas você investe assim ah e aqui tá é esse também é o filme escuro como eu falei como eu falei lá é tudo mais barato mas as pessoas costumam conservar mais lá tem uma coisa que a gente já ouviu muito falar aqui que é o filme e tal em desenho garage sale tá o que que é garage sale venda de garagem liquidação de garagem pessoal vai se mudar vai para outro canto faz o que abre a garagem todas as tralha que tem e vende por pechicha assim quando o pessoal vende tipo coleção de Game Boy com cinquenta jogos pessoal não se conta aí leva tudo você acha essas coisas de Super Nintendo Nintendo 64 o pessoal já se conta aí que você leva com certeza tem um tem uma loja lá chamada Goodwill tá que ela aceita doações ah essa calça essa capa aqui tá grande esse colete essa jaqueta tá grande eu vou dou pra Goodwill eles vendem a pechicha você compra tipo calças jaqueta de duzentos cento e cinquenta contas você compra por vinte porque esse dinheiro vai para vai para caridade ou seja você doa e alguém compra o que você doou e o que a pessoa pagar vai para caridade eu queria um filho é desse jeito acha sim tá certo isso é o que a gente vê sim é lê pra mim a frase aí já ele precisa mas ele não tem como pagar não tem como comprar um agora tá 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 apertado tá salário mínimo e aí tu sai de idiota próximo a tu make up one's mind lê pra gente dance e aí que que é made up my mind o que 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 seria isso aí fazer a cabeça fazer a cabeça ó é basicamente você mudar de e mudar de pensamento mudar de ideia rapaz eu até ia mas ele tava pensando aqui acho que eu mudei de ideia vou fazer outra coisa tá então nesse caso aí no caso ele não se decidiu eu tava pensando em mudar de ideia eu tava pensando em mudar de ideia eu tava pensando em mudar de ideia não é mudar de ideia não é mudar de ideia é fazer a mente eu me decidir o que quer que eu não me decidir ainda gente aí que tá dizendo o que eu vou fazer na semana feriado fazer no próximo feriado olha aí segunda-feira que vem é outra semana hein e aí já se decidiram vai vai churrasco no basquete muito a gente vai vai próximo aí todo mundo rather muito bem is rather long tô basicamente dizendo ó this book is very long então rather seria o que bastante, muito, tá, esse livro é muito bom também, o rather ele é um pouco mais o livro você imagina um cara assim monóculo, tipo, oh, esse movie is rather long exato, é mais tipo sabe, é um pouquinho mais formal não que pessoas não possam usar, mas é só sabe, tem aquele toquezinho assim por isso que eu falei, bastante, e não muito bastante long aí não veio, eu falo de cima da rua ó, Jean, você está bastante bem vestido hoje esse é um tá massa, tá arrumado tá arrumado, tá preso sacou aí, então o rather ele é tipo um very, tipo uma lote, só que um pouco mais pouso e a última aí to be on a tight budget on a tight budget tá, está com o orçamento que é, ó baixo apertado we can't spend one cent não podemos gastar o que? um centavo we are on a tight budget estamos com o que? as contas apertadas as contas apertadas com o orçamento apertado belezinha, belezinha, gente? all right vamos lá então a gente tem aí I wish I I wish I eita, estou sentindo aqui, ó a visão chegou tá do I wish ah, acabou um asterístico aí um pouco asterístico pra lembrar, hein I wish vamos lá o que que é wish? olha aí ah, é aquele site, né? wish então o que que seria wish, gente? wish, o verbo de wish é desejar então nesse caso aí eu estou dizendo é um desejo uma coisa que eu queria vamos lá ler pra mim a primeira aí desejar I wish I could find a word I wish I could find ou seja, eu desejo eu queria que eu pudesse encontrar o que? um prêmio mais interessante tá então olha só aí a gente vai estar usando o subjuntivo, tá? pudesse oxe, como é que tem que aprender outro jeito da inglês? não é só botar passado então se é can posso pudesse vai ser could tá certo? se for to be como é que é de ouvir no passado? ou was ou were a gente vai estar usando were como é o caso da próxima aqui, vai lá Debs seu novo hairstyle parece famosa a gente está no grammar file é isso que dá vocês ficarem lendo o speak up e não prestar atenção no que eu estou falando o que eu estou falando o que eu estou falando no pessoal presencial olha aí está ouvindo? olha no dia que deve não vem que negócio é isso vocês estão combinando né na sexta normalmente eu não estou indo hoje mas não deu certo não é saquei 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 é isso o pior é o seguinte há uma possibilidade de uma ou duas vezes no mês a gente ter um momento antes da sexta-feira tipo umas duas da tarde no horário que seria o curso para a gente praticar tudo isso que a gente está pulando de top time a gente vir para cá e fazer uns exercícios de conversação certo? para vocês também não ficarem perdendo isso aí não deixem de fazer o top time mas vocês teriam interesse nisso tipo ir para cá um pouco mais cedo uma horinha duas horas mais cedo para a gente fazer uns exercícios de conversação absolutamente olha aí olha aí pode crer pode crer vamos lá a segunda aí do gramma file vai I wish English were easier I wish English were easier tá? para quem ficou sacana aí já no passado se eu disser inglês era mais fácil ia ser um was a gente aprendeu a terceira pessoa é was mas aqui não é o passado que é subjuntivo eu queria que em inglês fosse mais fácil tá? então não vai ser was vai ser were sempre were terceira pessoa primeira todas as pessoas devem ser were I wish English were easier terceira terceira aí vai lá olha aí a mesma coisa então eu queria que isso não fosse weren't so então aí quando a gente tá desejando o to be vai ser were eu queria que fosse eu queria que não fosse ok ok gente então sacana aí wish sempre desejo sempre uma coisa que eu quero mas que não necessariamente é verdade eu desejo também né oi significa eu desejo também é um desejo né é o que eu queria eu desejo eu desejo eu queria vai lá a Jan a Jan não é a próxima I wish I I wish I were a millionaire a millionaire I wish I were a millionaire daquela música do Bruno Mars I want to be a millionaire so fucking eu desejo como é que é? eu quero isso pois é eu queria que eu fosse né o milionário I wish I were eu falei is or was é próximo vai lá sobe é é essa frase aparece tanto em música romântica tem até uma música do Pink Floyd eu acho que tem essa música não I wish you were here eu queria que você tivesse aqui ou coisa linda pra dizer pra alguém né você tá lá se divertindo na parada oh mozão queria que você tivesse aqui pensando em você pensando em você e na última aí vai lá Debs he wishes he wishes he lived in his own apartment lembra que live é literalmente só pra live ao vivo tá quando a gente tá falando de viver e de morar live he wishes he lived in his own apartment ou seja ele queria o que? o que que ele queria? o que que ele desejava aí? morar em um apartamento morar no próprio apartamento ele queria que ele morasse no próprio apartamento ok? se acarar mal mesmo? aham sim então a ideia é o seguinte ó qualquer verbo que você for usar vai usar a forma do passado ah I wish deixa eu dizer assim ó eu queria que eu jogasse mais futebol I wish I played more soccer tá então todos os verbos vão pro passado mas quando é to be vai ser were tá to be vai ser were se for can vai virar could tá o que que veio na cabeça? eu vou usar mal aí diga I wish I wish of all my hair my hair eu sei onde é que você vai você quer ir pra terra dos dragões? ai ai I wish I wish deixa eu ver aqui olha só pior que é exatamente isso em inglês deixa eu ver I wish I wish with all my heart to fly with dragons em inglês tem uma rimazinha também mas é em português não rima né eu desejo eu desejo com todo meu coração voar para a terra dos dragões numa terra distante voar com dragões numa terra distante em português é voar para longe para a terra dos dragões pois é mudaram aí em inglês rima I wish I wish I wish nossa certeza tá aqui ó deixa eu botar na tela aqui só para a gente também encerrar por hoje tá é isso aqui ó I wish belezinha gente eu vou ensinar por aqui tá atividade de casa ele vai pedir para você falar vários wish ele tá dizendo aí ah my class is boring minha aula é um pédio I wish eu queria o que? vocês vão dizer o que vocês queriam tá queria que o professor fosse legal porque ele é um saco enfim vocês vão dizer ok ok Manu, Marina vejo vocês próxima aula tá qualquer coisa manda aí o Talk Time quiserem treinar quiserem mudar tá manda o Talk Time aí para mim e valeu meu povo see you next time valeu Debs valeu Debs valeu tchau apareça rapaz apareça você eu só fosse dois dias ele tá aqui se só fosse dois dias já quer ter moral eu só me ia matar valeu 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 até see you next week e agora eu vou apoiar também valeu 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 valeu